Olhei triste e magoado Assim que é passado Minha bela tradição Viu o cavalo lá no pasto Também sei que é seu fracasso Em nossa vida de peão Minha traia pendurada A espora enferrujada Está bem perto o meu fim Estou velho e fracassado O meu corpo está cansado Vem compor restar de mim Fui criança e já fui nosso Hoje vejo no meu rosto Minhas rugas, meu presente Não existe mais boiada Andando pela estrada Tudo está tão diferente Silenciou o meu sertão Foi a dele em suas canções Cantando amor e saudade Tudo ficou para trás Não teremos nunca mais Aquela felicidade Aquela felicidade O progresso como louco Foi tomando pouco a pouco Meu berrante silenciou Meu berrante silenciou Eu grito dos boiadeiros Velhos, piões, estradeiros Assim aos poucos acabou Estou no fim Estou no fim desta vida Deixo minha despedida Nada mais posso fazer Eu agradeço com Deus Que guiou os passos meus E só me resta morrer